Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. E esse vídeo eu decidi sentar, tá? Pra gente, ó, bater um papinho e eu contar aqui pra vocês o porquê que eu escolhi me mudar, né? Junto com meu marido aqui pra Portugal. E assim, gente, pra eu falar o porquê que eu escolhi Portugal, a gente tem que voltar, ó, muitos e muitos anos pra trás, tá? Pra vocês entenderem o porquê que eu sempre tive, né? Uma relação com o país, porque não foi à toa, né? Não foi assim, da noite pro dia, ah, vamos, vamos emigrar? Vamos, ah, vamos pra onde? Vamos pra Portugal porque fala português. Não, não foi nada disso, tá? Vamos começar pelo começo, então. Vamos lá, então vamos voltar alguns anos atrás, tá? Os meus pais, tanto que minha mãe, o meu pai é falecido, então, parênteses aqui, meu pai faleceu já, mas assim, os meus pais, há uns anos atrás, mais ou menos ali no início dos anos 2000, eles vieram pra Portugal. O meu pai veio pela primeira vez em 2001, se eu não me engano, junto com a minha mãe, né? Só que a minha mãe já tinha vindo pra cá. A minha mãe veio pra cá, se eu não me engano, foi com 15 anos, acho que foi com 15 anos, 16 anos, enfim. Ela veio pra cá na década de 80, porque uma amiga dela, né, Claudinha, beijo pra Claudinha, ela tinha parentes aqui, né? Então, a minha mãe veio passar 40 dias em Portugal junto com essa amiga e com os pais dessa amiga da minha mãe. E a minha mãe ficou encantada, assim, isso na década de 80, gente. A minha mãe ficou encantada com Portugal, gostou muito, enfim. E o avô da minha mãe, o avô paterno da minha mãe, é português, nasceu aqui na cidade de Guimarães, que fica lá em Braga. Então, ok. Vamos voltar pros anos 2000. Então, nos anos 2000, os meus pais tinham, né, um amigo que era português, que emigrou para o Brasil na década de 60, né, enfim, morou muitos anos no Brasil. E só que ele vivia vindo, né, como ele tinha alguns negócios aqui em Portugal, então ele vivia entre Brasil e Portugal. E meu pai era muito amigo dele, assim, muito amigo mesmo. Então, a primeira vez que meu pai veio pra Portugal foi justamente com esse amigo dele, né, junto com a minha mãe. Então, pra ficar na casa desse amigo do meu pai. Então, meus pais vieram a primeira vez mais ou menos 2000, 2001, se eu não me engano. E desde então, gente, eles passaram a vir praticamente todos os anos, assim. Talvez no início foi mais um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, às vezes um ano seguido. Enfim, eu nunca vim com os meus pais. Eu era pequena, eu devia ter 10, 11, 12 anos, né, quando eles vieram pela primeira vez. Então, eu ficava com a minha avó. Minha avó é esta que vocês conhecem muito bem, a Dadá. Então, e eles sempre vinham, assim, mais ou menos em agosto, né? Então, em agosto, eu não tava de férias, eu tava na escola. Então, eu ficava aí um mês com a minha avó. Meus pais ficavam aqui um mês de férias. E nisso, os meus pais sempre gostaram muito de Portugal, sabe? Essas vindas deles, né, sempre foram... Enfim, sempre marcaram muito, né, a vida deles. E quando a minha mãe voltava pro Brasil, gente, ela passava aqui, né, um mês, um mês e pouco. Quando ela voltava pro Brasil, assistia RTP, SIC, enfim, o canal português, assim, o dia inteiro via o jornal. Então, a minha mãe sabia tudo o que acontecia no país, sabe? Porque ela assistia todos os jornais, sabia os horários de todos os jornais. Minha mãe assistia os programas, a minha mãe assistia Praça da Alegria, inclusive. Eu sei a música da Praça da Alegria, antiga, né, não sei. Acho que a música não é mais essa. Mas, assim, ali nos anos 2000 e pouco, eu sabia a música da Praça da Alegria, sabe? De tanto que a minha mãe assistia. Tem conversas com humor, sempre feitas com amor, é na Praça da Alegria. Nas manhãs de cada dia. Gente, eu sabia real a música, tá? Era muito engraçado, assim, sabe? Então, a cultura portuguesa, assim, foi meio que entrando ainda mais na minha família. Por que eu falo ainda mais? Porque eu sou bisneta de português dos meus dois lados, tá? Como eu falei pra vocês, a minha mãe, o avô paterno da minha mãe, é de Guimarães. E os dois avôs do meu pai, tanto o avô paterno quanto o avô materno, são aqui de Portugal. Um avô é de Viseu e o outro é de Póvoa do Lanhoso, lá em Braga, também. Então, assim, Portugal já tá no meu sangue, ó, há muito tempo. Então, desde que meus pais, né, eu vivi a minha pré-adolescência inteira e a minha vida adulta, vendo os meus pais vindo sempre pra Portugal. Sempre. Eles tinham uma relação muito boa, né? Inclusive com esse amigo dos meus pais. Então, eles vinham muito. E a minha mãe, cada vez que vinha, parece que a cultura portuguesa enraizava nela, né? Enfim. Então, eu sempre cresci um pouco com ai, Portugal, Portugal, Portugal. E nunca tinha vindo, tá, gente? A primeira vez que eu vim pra Portugal foi em 2016. Eu já tinha vindo pra Europa antes, em 2014. Eu fiz uma, enfim, uma viagem aqui com um amigo meu. Mas a primeira vez, então, que eu vim pra Portugal foi em 2016. porque uma amiga minha tava vindo fazer pós-graduação aqui. E aí, eu vim junto com ela, né? Antes de começar as aulas dela pra gente dar uma viajada, dar uma passeada e tal. Então, eu vim pra Portugal e eu fiquei em Lisboa. Essa minha amiga ia morar em Lisboa, então eu só conheci Lisboa. Os anos foram passando. O meu pai acabou falecendo. E sempre tinha uma coisinha, assim, na minha cabeça de cara, um dia eu vou morar em Portugal. Um dia eu vou morar em Portugal. Não sei. Principalmente depois, assim, que meu pai faleceu, sabe? Gente, é coisa de outro mundo, assim. Sabe quando você sentia que você... Sua vida ia ser aqui agora, sabe? Eu sentia. Uma pulguinha, assim. Cara, eu vou pra Portugal. Nossa, eu acho que meu pai ia ficar tão feliz se eu morasse em Portugal. O lugar que ele amava, o país que ele amava, que tá no meu sangue, né? Nas minhas raízes. Enfim, eu ficava com essa pulguinha atrás da orelha. E aí, fui morar com o Fábio, né? E eu já tinha falado com o Fábio sobre isso. Eu já tinha falado. Fábio, o que você acha da gente ir morar em Portugal? Só que o Fábio é meio assim... Ele era um carioca bem cariocão, assim, sabe? Aquele carioca surfista, gostava de praia, não sei o quê. E ele falava, não, linda. Tipo, o que a gente vai fazer em Portugal, sabe? Eu não vou conseguir emprego. Tipo, tamo bem aqui. Você tá com o seu emprego. Eu tô com o meu emprego. Vamos fazer o quê lá e tal? Beleza. Os anos foram passando e eu com aquela pulguinha. Até que em novembro de 2022, eu lembro exatamente a data, tá? No dia 4 de novembro de 2022, eu cheguei pro Fábio, assim, despretensiosamente, eu já sabia que a resposta dele ia ser não, né? E eu falei, lindo, e aí? O que você acha? Poxa, sei, né? O Brasil tá meio... Tá meio inseguro. A gente já tava pensando em ter filho também, né? Já passava pela nossa cabeça que é mais ou menos um curto, médio prazo. A gente gostaria de ter filho e a gente não tava... Tava com medo de ter filho no Brasil, assim. Por N questões, por questões financeiras, né? Você, poxa, colocar um filho no mundo é muito caro. Óbvio, aqui não é diferente, tá? Mas, assim, lá você não tem um ensino de qualidade no ensino público. Aqui você já tem um ensino melhor no ensino público. Então, lá, poxa, pra gente colocar o nosso filho numa escola particular, a gente ia gastar rios de dinheiro, né? Um plano de saúde lá é muito caro. E fora a questão da segurança, que é assim, que é a que mais, né? Fez com que a gente, de fato, se mudasse pra cá, assim. O Brasil, o Rio de Janeiro, ele não tá seguro, não tá mesmo. Ah, Bruna, você foi assaltada uma vez na vida? Não, gente. Nos meus 32 anos que eu morei no Rio, eu nunca fui assaltada, assim. Pra não falar nunca, eu fui abordada uma vez, mas eu e uma amiga minha, a gente fugiu. Então, assim, não aconteceu comigo em 32 anos, poderia não acontecer com o meu filho. Mas a gente sabe que não é assim, né, gente? Que, imagina, o coração da mãe quando o filho sai, enfim. A questão da segurança tá muito ruim no Brasil. Essa é a real, assim. Então, isso também fez com que, né, aumentasse a nossa vontade de vir pra cá. E aí, nesse dia 4 de novembro de 2022, eu falei, e aí, lindo, vamos, não sei o quê. E, surpreendentemente, ele falou, Bruna, vamos. Tipo, se esse amigo do seu pai, que é esse amigo português que mora aqui, conseguir um emprego pra mim, a gente vai. Porque o Fábio, ele não queria vir. E eu também não, tá, gente? Sem absolutamente nada. Tipo, vamos. E vamos procurar emprego em Portugal. A gente é um pouco pé no chão, assim, nesse sentido. Não desmerecendo ou, enfim, falando que as pessoas que não vêm dessa forma são malucas. Nada disso, tá? Inclusive, vocês são muito corajosos, assim. Quem larga tudo lá pra vir pra cá, assim, sem ter apartamento, sem ter emprego, sem ter nada. Realmente, vocês são muito corajosos, tá? Não era o nosso caso, né? A gente tinha uma mínima estrutura. Por que que eu falo isso? Eu, gente, tenho cidadania portuguesa. Inclusive, meu pai, nessas vindas que ele vinha sempre pra Portugal, ele viu ali a oportunidade. Opa, peraí, eu posso tirar cidadania. Então, lá no início dos anos 2000, meu pai tirou cidadania, enfim, a minha avó teve que tirar, passou pro meu pai e passou pra mim. Então, eu tenho cidadania portuguesa, né? Há muitos anos. Então, isso já me facilitaria, assim, e muito a minha entrada, a minha estadia aqui em Portugal, né? Eu tenho passe livre, digamos assim. E aí, beleza. Então, vamos. E ele falou, ah, então, se esse amigo do seu pai conseguir um emprego, né, a gente vai. E aí, eu falei com a minha mãe, obviamente, porque esse amigo do meu pai, ele tem, né? Ele é empresário, enfim, tem alguns negócios aqui. E a minha mãe falou com ele. Ele falou, claro, tipo, imagina, pode falar pra Bruna vir, né? Que emprego, eu garanto. Então, beleza. Com o emprego, a gente se olhou, assim, e falou, vamos, então, sabe? Vamos, uma nova vida, enfim. Vamos arriscar. E era muito aquilo, assim, eu ficava pensando. Aí, deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Tanto eu quanto o Fábio, a gente trabalhava, tá? Eu trabalhava numa empresa muito grande no Brasil, muito grande mesmo, uma marca que todos vocês conhecem, tá? E eu ia pedir demissão dessa empresa, né? Na verdade, eu pedi, mas deixa eu chegar lá. E, assim, essa era a parte que eu tava muito triste, assim, porque eu tava, né, com uma carreira lá no Brasil, especialmente nessa empresa. Então, eu teria que abandonar tudo, de fato, pra vir pra cá. A gente precisava de pelo menos um trabalhando e o outro, né? Quando eu chegasse aqui, a gente organizasse a vida, eu ia começar a procurar emprego aqui. Então, o principal era mesmo o emprego pro Fábio. E aí, eu fiquei, né? Eu confesso que eu fiquei meio... É... Com dó, com pena de largar a minha empresa, enfim, a minha carreira. Largar tudo aquilo que eu construí, né? Até que, em janeiro de 2023, a minha empresa... Agora, eu vou dar uma dica aqui. Quem é... Quem sabe, sabe, tá? A minha empresa passou por um rombo, assim. Foi notícia em tudo quanto é jornal. A minha empresa entrou numa crise, né? Em dívidas, enfim. Aconteceu umas coisas. E a minha empresa tava passando por uma crise e muita gente ia ser mandada embora, tá? Então, quando eu soube dessa notícia, eu falei, nossa... É... Óbvio, eu tava muito triste por todos os, né? Os meus colegas de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu parei e pensei em mim. Eu falei, nossa... Eu acho que isso é um... É um aviso, assim, pra eu ir sem olhar pra trás. Tipo assim, Bruna... É o que... É a... Qual é a palavra, gente? É o incentivo que você tava precisando. Tipo... Você não vai ficar muito mais tempo na sua empresa, sabe? A sua empresa tá ruim. Você não vai ficar muito tempo na sua empresa, né? Então, tipo... Pede demissão sem olhar pra trás. E vai ser feliz, sabe? E eu fiquei com muito isso, assim, na cabeça. Eu falei, meu Deus. Tipo... Aconteceu bem no momento. E eu tava muito triste de ter que largar. Mas, talvez, eu já vá ser demitida mesmo. Então, tipo... Foi tudo casando, né? Moral da história, gente. É... Fiquei forçando ali. Fiquei... Eu tentei até... A gente veio pra cá em abril, né? Então, até março, mais ou menos, eu fiquei naquela de tentar ser demitida. Tentar ser demitida. Enfim. Não consegui ser. Por quê? A minha área foi uma das áreas menos afetadas. Porque muita gente da minha área, né? Da área ali de e-mail marketing, CRM. Saiu da empresa. Já foi saindo. Já foi achando outra coisa. Já foi pedindo demissão. Então, a minha área precisava de gente. A minha equipe precisava de gente. Então, eu não iria ser demitida, sabe? Porque precisava ter gente ali. Então, infelizmente, eu tive que pedir demissão, né? Queria, obviamente, ser mandada embora, né? Por conta do dinheiro. Mas, enfim. Foi assim. E ok, né? Tudo ótimo. E aí, a gente chegou aqui em Portugal. Então, em abril de 2023. Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal. Inclusive, é o vídeo mais assistido, tá? A gente chegando aqui em Portugal. Minha mãe veio pra Portugal também. Pra ambientar a gente, né? Porque quando a gente chegou, o que que acontece? A gente ficou na casa desses amigos dos meus pais, né? Até encontrar apartamentos. Que aí é mais uma coisa. Talvez eu até grave um vídeo. Comenta aqui se vocês querem saber como a gente encontrou esse apartamento aqui que a gente tá. Tá? Que eu conto tudinho aqui. Mas, então, a gente tinha, né? Essa facilidade, assim. A gente veio com um lugar pra ficar. Então, a gente não precisava correr, né? A gente não tava pagando nenhum tipo de Airbnb. Nossa, gente. Tô fã ainda. De Airbnb. Então, a gente ficou lá até a gente encontrar, né? A gente teve essa segurança, enfim. Até a gente encontrar um apartamento. A mesma coisa do trabalho do Fábio. Assim, o Fábio só começou a trabalhar quando, de fato, a gente já tava, né? Com o apartamento minimamente montadinho, né? Pra ele começar a trabalhar. E logo depois, enfim, eu comecei a trabalhar também, né? Eu hoje trabalho pra uma empresa no Brasil. Isso também pode ser pauta de vídeo. Comenta aqui se vocês querem saber um pouco mais do meu trabalho. Por que que eu trabalho pra uma empresa do Brasil e não pra uma empresa aqui de Portugal. Mas, enfim, gente. Eu acho... E aí, estamos aqui até hoje, né? Tem mais ou menos um ano. E abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Um ano e sete meses que estamos aqui em Portugal. E, assim, ao mesmo tempo que passou rápido, sabe? Quanta coisa a gente viveu nesse um ano e sete meses, né? A gente viveu muitas e muitas coisas. Eu hoje, gente, eu sou muito grata, assim, por tudo que a gente construiu e que a gente vem construindo, tá? Tanto eu quanto o Fábio. Portugal, pra mim, é a minha casa, sabe? Óbvio, o Brasil também é a minha casa. Mas, assim, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu senti... Sabe quando... É coisa de outro mundo, assim. Eu não consigo nem explicar pra vocês. Mas eu senti que eu tinha que viver e criar meus filhos e construir uma vida aqui em Portugal com o Fábio, tá? Não sei. Como eu falei, tá no sangue, sabe? As minhas origens são aqui de Portugal. Então, eu tô muito, 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 muito feliz mesmo. Eu fiz esse vídeo aqui, espero que não tenha ficado tão longo, né? Mas eu fiz só pra ambientar mesmo vocês, né? O porquê que eu escolhi Portugal. Na verdade, Portugal também me escolheu, né? Desde novinha, enfim, com os meus pais sempre vindo. A cultura portuguesa, a TV portuguesa, né? Entrando na minha casa. Eu acho que não tinha como eu, enfim, ir pra outro país, né? Se eu saísse do Brasil, é óbvio que seria Portugal. Eu nunca pensei em nenhum outro país. Então, é isso, assim. Essa é a minha história do porquê eu escolhi Portugal pra morar. E eu espero ainda permanecer aqui em Portugal por muitos e muitos e muitos anos, né? Como eu falei, construir uma família, enfim. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Me acompanhar também no Instagram, que eu consigo postar aqui um pouquinho dessa minha vida aqui em Portugal em tempo real. E era isso. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.